Música A junta comercial do Piauí está entre as melhores do país, onde ficou na terceira posição do ranking do relatório da rede SIM, Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, divulgado pela Receita Federal. Para sabermos mais como funciona essa classificação e o que ela representa para o Estado, nós vamos conversar com o gestor de tecnologia da informação da Jussep, Rafael Oliveira. Boa tarde, seja bem-vindo à LepTV Primeira Edição. Boa tarde, Luciana. O que representa aí essa legalização, esse ranking para o Estado do Piauí? Esse ranking representa bastante do nosso trabalho realizado na junta comercial, do processo de modernização que a gente tem feito ao longo do tempo. A gente tem integrado todos os órgãos nesse processo de formalização das empresas e integrado cada vez mais municípios a fim de que todas as pessoas possam ter a facilidade da utilização do sistema para a formalização das suas empresas, desde o registro na junta comercial até os licenciamentos sanitários, ambientais e alvarazes de funcionamento que são liberados pelas prefeituras. Como é que se deu então esse processo de avanço do Estado do Piauí dentro desse ranking? O processo de avanço foi bem gradativo. Ele foi realizado a passos largos quando a junta comercial resolveu tomar uma postura de melhorar a condição dos empresários, melhorar realmente a condição que as empresas se relacionam com a junta comercial para o processo de registro das empresas. Então, a gente buscou integrar esses órgãos a fim de facilitar a vida desses empresários, facilitar a vida dessas pessoas que buscam a junta comercial para utilizar os seus serviços, tendo uma plenitude de seus serviços executados totalmente online por meio do sistema Piauí Digital. Rafael, como é que funciona esse programa atualmente? O programa funciona de uma maneira bem simples, onde a pessoa vai acessar o sistema Piauí Digital para poder fazer o processo de formalização da sua empresa. Seja no processo de abertura da empresa, onde nós estamos integrados com as prefeituras para a liberação das consultas prévias de localização, isso é importante, porque a prefeitura agora foi para o início do processo, fazendo com que todas as prefeituras integradas possam participar ativamente no processo de legalização das empresas. E depois ela avança para o processo de formalização de registro efetivamente na junta comercial, tendo totalmente integrado com a Receita Federal a emissão do cartão CNPJ e, posteriormente, para a emissão dos licenciamentos junto aos órgãos estaduais. Esse processo de digitalização, de acesso a esses documentos de forma digital online, vamos dizer assim, é uma experiência recentemente nova para a Junsep. Que avaliação você faz, então, dos saldos positivos ou negativos que isso tem trazido para a Junta? Os saldos positivos é exatamente que os usuários, eles não precisam mais ir à junta comercial buscar o documento autenticado, buscar o documento chancelado, pois o documento autenticado e chancelado, ele vai obter diretamente através do sistema, facilitando a vida ainda mais desses usuários. E vai facilitar ainda mais com a certificação digital, porque nós estamos nesse processo de modernização onde hoje já é possível que os usuários façam todo o procedimento totalmente online, onde eles sequer precisam ir à junta comercial para entregar os documentos, por meio da certificação eletrônica de documentos com o certificado digital e CPF. Inclusive, recentemente, a Junsep vem realizando algumas parcerias com órgãos estaduais. Como é que está o andamento dessas parcerias e o que isso traz de benefício aí para a celeridade desses documentos e a transparência? Esse processo também vem caminhando. Todos os órgãos hoje já estão integrados ao Piauí Digital, desde a Secretaria da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente e mais de 90 municípios que hoje já estão integrados ao Piauí Digital. Então, todas elas já estão integradas, somando para que a gente alcance essa posição que a gente conseguiu obter no ranking da Receita Federal. Como é que está, então, em relação aos outros estados? Porque a gente está em terceiro lugar nesse ranking, mas como é que está em relação ao andamento, à melhoria dos serviços prestados pela Junsep em relação aos demais estados brasileiros? Todos os estados têm crescido bastante em relação a esse processo de modernização de empresas. Todos os estados estão em busca de modernizar a vida, até para uma questão da perspectiva legal de atender o que a legislação diz e de uma proposta de abrir uma empresa em cinco dias, como é uma proposta nacional já bastante pregada. E esse processo vem avançando. Logicamente, alguns estados que têm um desempenho maior acabam se destacando melhor no ranking. O Piauí, ele fez uma ascensão praticamente meia teórica, onde ele estava nas últimas posições do ranking e subiu exatamente para uma das primeiras, sendo uma das melhores juntas do país e que teve maior ascensão nos últimos dois anos. Como é que está o processo de certificação digital de todos os municípios piauíenses? O processo da certificação digital é um processo que o sistema Piauí digital já está preparado para receber esses processos digitais por meio da certificação digital, onde o usuário pode fazer todo o processo de maneira simples, de maneira mais célebre, assinando, em vez de você assinar com a caneta ou papel, ele assina eletronicamente o documento que vai ser enviado para a junta comercial, tendo a mesma validade jurídica do documento assinado em papel, como prevê na medida provisória 2200, que diz que todos os certificados assinados com a cadeia ICP Brasil são documentos válidos e legítimos. Então, ele tem a validade jurídica comprovada. Então, com isso, a gente consegue ter o documento chancelado eletronicamente, com certificação digital, onde o usuário pode fazer todo o processo do escritório dele, sem sequer se deslocar ao órgão para poder fazer isso. Rafael, como é que você vê, então, a integração dos municípios com o estado do Piauí? A integração dos municípios também tem ocorrido de maneira favorável. Até o final do ano passado, nós tínhamos apenas 40 municípios integrados. Nós dobramos essa quantidade de municípios. Hoje, nós temos 90 municípios integrados. Até o final do mês, nós teremos 100 municípios integrados. Então, nós estamos avançando bastante nesse sentido. E desses 100 municípios integrados, já vai representar 85% das empresas do estado do Piauí. Então, nós já alcançamos mais de 85% das empresas do estado a partir desses 100 municípios. O objetivo é que a gente esteja com todos os 224 municípios integrados em breve. Mas a gente já alcançou, vem buscando alcançar essa integração com os maiores municípios, a fim de que a gente alcance realmente a todas as empresas do nosso estado. Tá ok. Então, a gente agradece a participação do Rafael Oliveira aqui no Alep TV Primeira Edição. Muito obrigada pelas informações e uma ótima tarde. Ótima tarde. Tchau.